A estrutura inaugurada no estádio Castelão é semelhante a de um plantão de polícia, sala para escrivão, outra para um delegado, uma copa e este outro espaço, reservado para detenção de alguma pessoa, caso seja necessário. Flagrante, todas as situações, ingresso falso e demais situações que venham a ser geradas no entorno da partida do futebol. O projeto foi idealizado pela Secretaria de Segurança do Estado, uma demanda antiga da torcida maranhense. Nós estaremos aqui a postos, sempre com um delegado, um escrivão e investigadores, para atender eventuais ocorrências. A instalação de um plantão de polícia civil dentro do Castelão vai auxiliar no trabalho da polícia militar. Só vai ajudar o serviço da polícia militar economizando tempo e homens, além de que as confusões que nós tivermos dentro do estádio serão resolvidas justamente aqui na própria delegacia. O plantão fica localizado no setor 6 do estádio, é identificado e qualquer ocorrência pode ser registrada no local. Ajuda também no próprio procedimento da polícia militar, que nós não teremos mais que ir até o plantão central. Aqui mesmo vai se fazer a contenção e aqui mesmo vai ser os procedimentos policiais. Obrigado. 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 Obrigado.